Dia 4 de maio, às 7 da noite, na Congregação Canaã. Acontecerá um momento especial de preparação para o Congresso de Jovens da IEDAM 2017. Somos jovens, somos casa de oração. Reunirá líderes de jovens de todas as congregações em Manaus para levantar um clamor a Deus pelo Congresso de Jovens que acontece dia 27 de maio.